Estamos no ano de 1950. A cidade de São Paulo enriqueceu como cultivo do café e como a industrialização. Há mais de duas gerações imigrantes vindo da Europa, Oriente Médio e Ásia a transformar uma cidade em uma megalópole colorida. Mas de repente a vida parou, porque um vírus desconhecido obrigou todos a permanecerem em casa. No entanto, nem todos cumprem o isolamento voluntário. Um homem solitário cruza a Avenida São João, entra na Avenida Ipiranga, quando de repente aparece uma figura usando uma capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. O que você quer de mim? O que é isso? Não, 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 por favor, não! A figura usando uma capa de chuva azul desaparece rapidamente do local do crime. O homem, deitado numa poça de sangue, que aos poucos vai aumentando, morre enfim. Duas horas mais tarde, nas áreas aborizadas do Morumbi, uma mulher trajando uma capa de chuva azul e um guarda-chuva preto, entra num casarão de uma antiga fazenda de café e liga o rádio. O nome da vítima é José dos Santos. Os indícios sugerem que teria sido morta a facadas. No local do crime foi vista uma pessoa considerada suspeita de ser vó ou assassina. Este indivíduo usava uma capa de chuva azul e levava com o segundo guarda-chuva preto. E agora, de volta à crise sanitária. Aumenta o número de casos suspeitos do novo vírus, de 423 para 854 infectados e um sadio. A prefeitura anunciou que existem planos de quarentena para a cidade de São Paulo, caso a situação nos hospitais não permita mais atender toda a população. Maria! Maria! Você está de novo? Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva sobre uma cadeira e sai. Um homem entra no recinto. Ele também está usando uma capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. A capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. Bárbara desliga o rádio, coloca a capa de chuva azul e um guarda-chuva preto. . O nome é Dona Agrippina. Günther Hof. Kommen Sie herein, Dona Agrippina. Wann sind diesen Regen heute und dazu noch ständig diese Nachrichten über das Virus? Soll ich Ihren Koffer holen? Ein Doktor. Delmir oder so. Erledigt das gerade schon. Dona Agrippina entrega a Günther a sua capa com as pontos dos dedos, sem tocá-lo. Logo em seguida desinfeta suas mãos com álcool gel. Bárbara vai em direção a Dona Agrippina, estica o braço para cumprimentá-la, mas depois recua. insegura ao ver que Dona Agrippina se afasta, assustada. Fassen Sie mich auf keinen Fall an. Entschuldigung. Hören Sie denn keine Nachrichten? Sind Sie verrückt, mich anfassen zu wollen? Haben Sie eine Ahnung, was diese Virus alles bewirken kann? Wie gefährlich es ist? Ha! Große Erfahrung haben Sie wohl nicht. Äh, ich wollte, ich wollte nicht. Schon klar, keine Ahnung von irgendetwas. kommen Sie herein, Doktor. Günther und Dr. Delmiro entram. Der Dr. Der Dr. Eu coloco o cofre à sua casa. Senhor? Senhor? Doutor Delmiro acompanha Günther até o seu quarto. Dona Agrippina se senta no sofá, confere a limpeza com o dedo e remove a poeira. É nojada. Ela desinfeta novamente a mão com álcool gel. Está em uma empregada, em um momento, afetou? Ela se toma às vezes suas horas. O que isso significa? Na, sim, ela é a mãe e sua pequena filha. Ela está só acalte e roste muito forte. Isso é um erro. Sua empregada tem uma filha, que está infelizmente com o vírus. Onde estou eu agora? Dona Agrippina revira os olhos, irritadíssima. Nesse meio tempo, Alice tece sorrateiramente a escada, vem por trás de Agrippina e toca levemente o seu ombro. Se você ficou totalmente perigoso? Eu posso imaginar, Frau Schwarza, Dona Agrippina. Alice tenta dar a mão à Dona Agrippina. Fassen Sie mich bloß nicht an. Ich gehöre zur Risikogruppe. Unglaublich, diese junge Leute. Frau Hoff, könnten Sie mir endlich mein Zimmer zeigen? Aber natürlich, folgen Sie mir. Dona Agrippina acompanha Bárbara, que a leva até o seu quarto. Alice fica sozinha e sorri com raiva. Schreckliche Frau, diese Dona Agrippina. Schade, dass Bárbara sie nicht zu rückte den Kranken in die Stadt geschickt hat. So wie die drauf ist, hätte sie es verdient, dort Elidin zu sterben. Genau wie dieser Mann an der Kreuz in der Avenida Ipiranga mit der Avenida São João. Ahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! Ahahahah! A CIDADE NO BRASIL